Olá, esse é o tutorial de acesso ao evento online Semana Pedagógica Interfaces Digitais e Educacionais, realizado pela gestão da Universidade Estadual do Centro-Oeste em parceria com o Núcleo de Educação à Distância e Coordenação UAB. As atividades serão realizadas entre 17 e 21 de agosto no LICOM, o portal de livre conhecimento do NEAD Unicentro. Esse vídeo pretende mostrar como você deve acessar as atividades para garantir a certificação no evento. Antes de qualquer coisa você deve estar inscrito na Semana Pedagógica então deve acessar licom.unicentro.br e aqui tem um card onde você clica e será direcionado à tela de autenticação. Você deve informar seu nome de usuário e senha, caso tenha esquecido pode solicitar a redefinição e também, se for a primeira vez, deve criar uma conta com seus dados pessoais. Ao acessar a plataforma você será direcionado à parte específica do evento. Antes de segunda-feira, dia 17, você só terá a visibilidade da programação. Aqui você pode ver exatamente quais são as atividades para cada dia e o horário dessas atividades. Durante a semana você terá acesso acesso a cursos e no decorrer da semana teremos web conferências, painel virtual e também alguns encontros online que são específicos para a comunidade acadêmica da Unicentro, ou seja, para os professores e alunos da instituição. E agora vou mostrar para vocês um pouco mais detalhadamente como será a navegação durante a semana. Aqui temos o card das oficinas. Interfaces educacionais para o ensino remoto. Os assuntos foram divididos em temas, como por exemplo, streaming, conteúdo colaborativo, comunicação com estudantes, apresentações e interações, avaliação, construção criativa e como gravar a tela do computador. Então, são ferramentas educacionais que foram apresentadas pela equipe pedagógica do NEAD e você pode clicar no card para ter acesso, então, ao material que mostra algumas possibilidades sobre o tema em tela. Foram feitos também podcasts que você pode clicar e ouvir com o tema em destaque. Então, você vai passando e depois você retorna e tem acesso a outro conteúdo. É importante ressaltar que, para garantir a sua certificação, é importante que você prestigie todas as atividades disponíveis aqui na plataforma, clicando nos links e, assim, registrando a sua presença. O conteúdo foi distribuído por dia. Então, esse card das oficinas você pode ver durante a semana, sem uma data específica. O dia 17 do 8, segunda-feira, será a abertura do evento. Então, às 19 horas vai começar a transmissão por aqui e é importante que você clique e esteja no canal. O dia 18 de agosto, que é terça-feira, nós vamos ter um painel virtual com três professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que vão falar a respeito de mediação didática com o auxílio de tecnologias educacionais. Esse evento será à tarde e também você deve clicar aqui para ter acesso à transmissão ao vivo. Caso você não consiga acompanhar no exato horário em que ela vai acontecer, você deve ver esse vídeo posteriormente, pois ele vai ficar disponível aqui também durante a semana, mas a gente pede que tentem acompanhar as interações que são síncronas durante o horário que está disposto na programação, para que seja possível trocar ali as experiências no chat. No dia 19, a atividade não é aqui no LICOM. Os próprios NDE vão organizar esses eventos com os corpos docentes da universidade. Por isso, aqui só temos um aviso. No dia 20, nós temos então essa webconferência às 5 horas da tarde com a professora Sara Dias Trindade, que é uma referência da área da educação híbrida e ela é de Portugal. Então, você deve também clicar aqui no vídeo para ter acesso a esse evento. No dia 21, novamente, essa atividade não é aqui no LICOM. Os encontros online dos setores e dos departamentos com os alunos e com os docentes serão organizados por cada setor. E é exclusivo para a comunidade acadêmica da Unicentro. Nesse card, nós temos então os cursos que ficam disponíveis para que os participantes da semana pedagógica possam conhecer melhor os ambientes virtuais de aprendizagem. No caso, o curso mudou o básico para docentes, para os docentes que ainda não tiveram a oportunidade de fazê-lo. O curso mudou o básico para os estudantes e o Google Classroom básico. Então, você deve clicar e será direcionado ao curso no projeto Ideias para uma Educação Online, que também fica aqui no LICOM. E aí, clicando aqui, você já vai poder ser direcionado ao conteúdo do curso. Se for necessário se inscrever, vai aparecer para você uma caixa. Com essa questão da inscrição. No fim aqui da programação, nós temos um fórum geral, onde você pode se apresentar e deixar as suas impressões a respeito do evento e dessa programação. Então, a questão da certificação, ela depende da sua participação aqui na programação durante a semana. É importante que todo o conteúdo seja visualizado e haja também essa participação no fórum para fins de certificação. O certificado, ele estará disponível 30 dias, em média, após o evento, na central de certificados da Unicentro. certificado.unicentro.br barra pesquisa certificados, onde você deverá pesquisar pelo seu nome e pelo nome, ou pelo nome do evento. Mas é melhor que seja pelo seu nome, da mesma maneira como você cadastrou no LICOM. Clica em Não sou um robô e busca. Então, 30 dias após o término do evento. Qualquer dúvida sobre a navegação pode ser enviada para nead.unicentro.br Esse é o conteúdo da Semana Pedagógica, que ela é direcionada e foi pensada com muito carinho para os professores, alunos e funcionários da universidade, mas também é aberta a comunidade externa. Então, nós esperamos que vocês possam aproveitar essa programação e também deixar os seus comentários no nosso fórum. Muito obrigada e até a próxima!